E hoje eu vou falar sobre a palavra mais usada no inglês E eu acho que é a palavra mais negligenciada do português Na verdade, não do português, do brasileiro tentando falar inglês O que acontece é que a palavra Essa palavra é a palavra mais usada no inglês E muitos brasileiros, que eu já vi, não falem the Não sei porquê, mas é importante falar the Então quando você vai falar assim Eu vejo muitos não usando the Então não esqueça de usar o the Porque é a palavra mais usada e é importante, ok? The man, the dog, sempre fale the Você só não vai falar o the antes de um nome próprio Nunca fale the Brazil, é só o Brazil Nome próprio não tem the na frente Então sempre que você está falando sobre um nome próprio Por exemplo, McDonald's é um restaurante Então você vai falar McDonald's Você não vai falar the McDonald's, tá bom? É só McDonald's Não fale the McDonald's porque está errado Então é só McDonald's, Outback, tá bom? Não coloque the na frente Se você vê the na frente é porque eles estão falando de um objeto E não de um nome próprio Mas é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Já curte, comente aqui embaixo, mande para um amigo E não esqueça de montar o seu grupo de estudo Para vocês poderem aprender de forma mais rápida e mais eficiente Porque quando tem mais pessoas, um vai ajudar o outro Então vai ser bem legal para você aprender inglês E sempre que tiver um vídeo novo, joga lá no grupo Monta um grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook Qualquer rede social que você usa E aí quando você ver um vídeo novo Lança lá e fala para eles Olha, vamos praticar essa dica, ok? E aí você monta frases, grava áudio E aí você vai conseguir falar inglês diariamente Porque tem vídeos diariamente aqui no canal E também lá no Facebook E também no Instagram E tem tudo quanto é lado Onde você olhar, você vai ver o Teacher Paul, ok? Então não tem desculpa Vocês vão aprender inglês Eu vou garantir isso E esse ano eu ainda vou fazer mais coisas Ano que vem vai estar lotado A internet vai estar cheio do Teacher Paul Todo mundo vai saber quem é o Teacher Paul Porque a minha intenção é colocar vídeos sem parar Vídeos em inglês Que eu ainda não estou fazendo Mas eu vou fazer vídeos em inglês Vou fazer vídeos sem parar Vocês vão ver várias coisas Porque aí é que você vai conseguir aprender inglês Você vai aprender com dicas, com inglês Com um monte de coisas Porque essa é a minha intenção Fazer vocês chegarem à influência, ok? Então já se inscreva no canal Curte Porque tem muitas coisas por ver, ok? Então é isso aí, pessoal Thank you very much See you Bye bye Transcrição e Legendas por Querida Criança